E aí galera, nossa deu uma travadinha zoada aqui, voltamos aqui mano com o jogo do gato, vamos continuar de onde a gente parou, a gente precisa ir atrás dessa arma que vai destruir as criaturas né, se é que a gente vai conseguir essa arma né, não sei, pode dar merda no meio do caminho né. Vamos ver se não tem um quadro aqui, alguma memória para a gente pegar, a gente não pegou, o quadro do velho varrendo, do robô varrendo, acho que a gente não vai encontrar né, talvez a gente encontre mais para frente, vamos aqui, vamos pedir dica do robôzinho, o pai criou uma arma que combate Zur, que ela poderia ser nosso caminho para o próximo nível, Bom, tem que encontrar o cara da arma, o cara que ficou com raiva da gente quando a gente falou que a gente ia nos esgotos, é dele que a gente precisa, tem que seguir o cara aqui, ih mano, Beleza Vamos ter que invadir mano, vamos ter que mostrar o caderno do Doc, que é o caderno do pai do moleque Beleza Beleza Vamos lá Será que aqui vai ter o... Eita porra Cruzar os... ele não... Ah lá, o caderno do papi Ha ha E uma sala secreta no apartamento Não tem nenhum quadro aqui né Rolou com um botão? Não, não é possível Ah não, a gente só derrubou o quadro, pensei que ia ter um botão secreto aqui Tem o bot... tem um negócio secreto aqui Vamos derrubar tudo, eu sou um gato mano, eu sou um gato, é o que eu faço Ah, tem um código aqui ó Tá, vamos vir aqui primeiro, olhar aqui as coisas Nada, 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 nada Ok, nem um easter egg, nada pra gente achar Vamos ver aqui ó Só o tempo irá dizer Como assim mano, só o tempo irá dizer Mano Ah, um relógio, puta merda, pera aí Ah, pera aí, vamos lá Ponto dígitos, quatro É um relógio né Vamos lá Ahn Dois, cinco, um, um Será? Será isso? Dois, cinco, um, um Baseado nos ponteiros pequenos Ae Nossa, não precisa nem pensar nesse puzzle aqui ó Só o tempo irá dizer É isso Nossa, tem um laboratório aqui mano O pai dele estudava todos os bichinhos Ok É, acha a luz intensa Luz intensa não é a lanterna, a gente usa a lanterna e não funciona Caramba mano Então o pai dele foi testar a arma e morreu, coitado Uma dica galera, se vocês quiserem testar se alguma coisa funciona, manda alguém, não vai não O que que tem aqui? Olha, um rastreador Não, pera aí Vamos explorar mais um pouquinho aqui Antes de mexer nas coisas Nada Vamos pegar o rastreador quebrado aqui Hum Ele estudou tudo sobre os urx Desde quando eles começaram a comer metal Até o dia que ele morreu, coitado Encontrei um rastreador Ok Ok, vamos embora Agora Agora sobrou pra nós consertar essa arma Abre a porta aí, maluco Parece que o caderno do teu pai te deixou feliz, né Cadê o Momo? Cadê o Momo? Foi embora o Momo Não, não Não, não Não, não Ué O Momo com certeza sabe consertar Não 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 Ah, vamos lá no bar, o Momo com certeza sabe limpar, consertar o resto, e essa pessoa aqui, ela é nova? Ok, olha o cara praticando o Tai Chi Chuan Beleza, eu queria mais uma latinha de energético, para a gente conseguir completar, comprar né, o item do comerciante, mas acho que a gente não vai conseguir essa última latinha não Procurando, procurando Beleza, vambora Vamos no bar Let's go in the bar Será que aqui em cima não tem uma latinha para a gente pegar? Ficou faltando em alguma máquina? Não, nem pensar Queria tentar comprar aquele item antes da gente fazer a história Acho que não vai rolar Vamos direto aqui no bar, vambora E aí, Momo? E aí, meu caro? Estamos tendo muito trabalho para restabelecer a conexão, você encontrou algo interessante na casa de Chanos? Encontra aí Dispositivo interessante, mas parece quebrado Ah, meu Deus do céu Talvez esse cara aqui saiba consertar Ah, tá bom Tem que ir no escritório do cara que fica perto da casa da vovó A vovó é pra cá Será que é aqui? Acho que é aqui que é o escritório E aí, mano? Deixa eu entrar, filha da puta Pera, não Essa é a casa do maluco, pô É a casa do Do nerd que traduziu as coisas Será que ele consegue? Eu acho que ele consegue traduzir pra gente as paradas É ele que vai consertar, então Aê, consertou Beleza E aí, o que a gente faz com isso? Vamos lá Vamos lá, vamos mostrar pro cara Olha lá Agora é lembrar onde fica a casa dos Chanos Acho que nessa direção aqui, não Deixa eu ver Pra cá A casa dele, se eu não me engano É pra esse lado aqui Aí Consertado, irmão Tá consertado aqui a parada, cara Deixa eu subir na mesa aí, porra Caralho, não Mesa errada Mesa errada Aí Consegui Caramba O pai dele tá vivo Talvez Será que o papi dele tá vivo? Tchau 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 Vamos dar uma olhada aqui antes de ir Ver se não tem nenhum quadro aqui Que a gente esqueceu Acho que não tem, sinceramente Ah, uma partitura Caramba, hein Se eu não tivesse voltado aqui Eu não teria pego essa partitura É, o velho varrendo não tá aqui Simbora É aqui? É aqui, né Caramba Vamos atrás do pai do cara Caramba Tamo aqui fora E aí? Nossa Beleza Beleza Nossa, mano Esse jogo é muito bonito, galera Esse jogo é o que o Cyberpunk deveria ter sido, né? Eu não cheguei a ver muito o Cyberpunk Acho que graficamente ele é ok Mas, porra O mundo Cyberpunk não é apenas uma cidade, né? O jogo, ele se limita de um jeito o Cyberpunk Tu não entra numa loja, tá ligado? Só na história Aí, mais uma memória A gente não pegou as outras duas Mas, pegamos essa daqui Como eu tava falando sobre Cyberpunk Cyberpunk Ele deveria ser um GTAzão Em primeira pessoa, né? Mas tu não entra em lugar nenhum Tu não tem loja pra comprar as coisas É bem merda Os caras fizeram um jogo bem meia boca Ih, fodeu Oh, shit Corre, 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 corre Cacete Ai, caralho Vai, 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 vai Conseguimos Eu acho Tem que descer, tem que descer, tem que descer Tem que dar a volta Aí, conseguimos Caramba Eu fico imaginando quem tenta platinar esse jogo Fazendo Essa corrida sem ser pego pelos bichinhos Espera, é pra cá Vai Pra cá agora Pra cá Aí, vamos Nossa Piorou agora Nossa senhora Velórios e furiosos Ah, porra Tadinho do gato, mano Machucou? Ah, machucou a patinha, coitado Velórios e furiosos Aí, voltou normal O gato só lambeu a pata Já se curou Pra quem não sabe Gatos tem essa habilidade Eles levam um tiro Lambe o ferimento E a bala sai Hum Pra cá Pra cá Olha Esse é o robô que a gente devia encontrar É uma memória que a gente devia ter pegou antes O cientista Para quem trabalhava Sempre dizia que queria se aposentar E morar em um chalézinho Pescando o dia inteiro É claro que essa não era uma possibilidade na cidade Ninguém poderia fazer isso pelo menos 100 anos Toda a gente chegar no exterior E se encontrar com um chalézinho Com uma vara de pescar Ah Beleza Tá, encontramos uma memória Daqui Ainda bem que a gente veio aqui, mano Isso aqui é pra relaxar? É pra gente relaxar aqui? Não quero relaxar, não Nossa, mas pescar aqui, né? Esse 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 é um lugar ruim pra pescar, né? Não se pesca aqui, não Nossa Mais cidade Bora Não tem como pegar um refrigerantezinho aqui, né? Pra gente levar embora Nada aqui Nada aqui Nada aqui Nada Nada aqui Nada aqui Nada Nada Tem que pegar algum item pra usar ali Eu acho que o rádio não vai ser o item que eu uso Vamos ver Não Não, não é nenhum desses itens aqui Obviamente Eu vou ter que procurar Gerador elétrico Ok Vamos procurar Vamos seguir o fio, né? Ver se a gente acha algum item É Pra essa direção aqui Cara, o fio tá pra cá Uma janela bem ali, mano Tá Tá, mas vamos vir pra cá primeiro Ahn, aqui Ahn, aqui Beleza Beleza Um pouquinho de civilização, né? Tem bichinho preso aqui Ahn, aqui Isso é o pai do cara Isso é o pai do cara? Que porra É o pai do cara Caramba Não voltou Não voltou Ele tá aqui Pensei que a gente ia encontrar, tipo, o corpo dele Nossa, a gente tá faltando duas memórias do começo A gente vai zerar o jogo sem pegar as memórias do começo A gente vai zerar o jogo sem pegar as memórias do começo Depois eu vou procurar onde é que tá os itens do começo Memórias Ahn Ahn Ah, essa é a arma dele, aparentemente Essa lanterna não é grande Essa me seguiu até aqui Ah, beleza Os dukes Os dukes vão matar ele É essa arma aqui que a gente tem que usar Ahn Ok Ok Meu Deus É sempre a gente, né? Vambora Ok Ahn 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 Oh Oh Caramba, vambora O gato nunca tá acompanhado De um adulto irresponsável, né? É sempre o gato sozinho Bora Vai fazer barulho agora, né? Ah lá Luz UV A luz UV funciona contra os urks Bye bye Boa Joga a luz aqui Eu consigo ir por aqui ou não? Consigo, vambora Funcionou, mano Caramba, consegui uma A lanterna que mata as urks E atar, filha da puta Incrível, você conseguiu ler o gerador de novo Viu como o defluxor é poderoso Ah, ele vai instalar no meu robôzinho, né? Ah, ele vai instalar no meu robôzinho Ae, mano Cadê? 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 Eu quero usar Não Como é que eu uso? Será que só funciona com os bichos? Com os urks? Só quando os urks estiverem presentes O jogo vai ensinar a gente a usar Vambora Cadê? Ensina! Me ensina! Me ensina! Ah, é o botão do... É, você tem que segurar Ae Tá funcionando muito bem Mas como eu suspeitava Pode acabar superaquecendo Tem que deixar esfriar Ok Ele tem que... Tem que funcionar até a gente chegar Ah, tem uma barrinha Tem uma barrinha ali em cima Tô vendo Simbora, mano Tem que durar até a aldeia isso aqui Cortaram a eletricidade Porra, esse robô não consegue Meter a mão aqui E levantar, não? Na força bruta Não dá, não? Ah, tá Peraí O que 14 mil Panos fratários Arrasas Vai,감az 2 2 2 Fica love 3 2 Z Simbora Aê Ai Volta Pronto Morreu desgraçado Cusão Abre Não, não é aqui que abre não Eita porra Estão comendo ele tudo Entra maluco Ai Socorro mamãe 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 Caramba velho Vamos voltar Vamos voltar Mano Chega né Tá ficando sem bateria Aí Vamos no stealth Vamos sem fazer barulho nessa porra Senão vão ver a gente Ah lá O cara voltou Mano Ok mano Galera Conseguimos 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 Resgatamos Aí mano Pra felicidade de todo mundo Salvamos o pai do garoto Com a bola Ah porra Bom Vou encerrar por aqui mano Esse foi o resgate Do doutor né Esse vai ser o título Do vídeo Beleza então Muito obrigado por terem assistido Galera A gente se vê no próximo vídeo De gato Beleza então Falou Falou